De início nós recebemos informações de que dois melianos estariam na área, na região do Gamalins e que teriam participação com o sequestro da jovem de 14 anos. Então chegamos ao local e nos deparamos com o veículo utilizado no sequestro, que foi um onix vermelho, bem como com os dois elementos. Então tivemos conversa com ele e eles informaram todo o modo desoperando, tudo como ocorreu, toda essa ação criminosa que terminou com o sequestro dessa adolescente aqui em Arapiraca. Então seguimos em direção à cidade de Anadia e no momento em que fomos abordar o veículo na zona rural, os ocupantes desceram do veículo e deflagraram diversos disparos de arma de fogo contra as equipes de policiais. Houve o revide, foram socorridos para o hospital de emergência, a unidade de emergência aqui em Arapiraca e vieram a óbito. Então como resultado nós temos a prisão de duas pessoas que foram presas em Maceió com participação direta no sequestro dessa jovem e três foram mortos em confronto na cidade de Anadia. Então a gente salienta que essa ocorrência, esse resultado positivo não é uma vitória da polícia em si, é uma vitória da sociedade. É que desde a notícia inicial do sequestro dessa adolescente, a população de Alagoas como um todo se comoveu e começou a divulgar imagens e uma procura ininterrupta por essa adolescente. Então foi uma comoção geral aqui no nosso estado, que consequentemente nós conseguimos localizá-la pela pressão causada pela sociedade. Eles terminaram abandonando a criança próximo a uma usina e com esse abandono, com essa liberação, a jovem foi localizada e nós, quando eles tinham acabado de liberá-la em uma próxima usina, nós localizamos o veículo com os três criminosos dentro, todos eles portando armas de fogo e assim efetuando diversos disparos contra a nossa equipe. Então um resultado positivo e nós temos a honra aí de agradecer a sociedade por ter dado esse suporte e foi uma comoção tão grande que forçou os criminosos a libertarem essa jovem próxima à usina. E não tem a cientificação desses indivíduos, doutor? Nós temos um deles, que era morador aqui de Arapiraca e conhecia inclusive o pai da vítima, o pai da adolescente de 14 anos. Então, através de informações repassadas pelos dois que foram presos em Maceió, eles receberam o pedido por parte do criminoso que morava aqui em Arapiraca pelo Maurício Gordo e ele teria contratado esses dois de Maceió para virem fazer o sequestro dessa jovem aqui em Arapiraca e depois com uma promessa de pagamento de uma vantagem mais à frente que ocorreria com o pedido de resgate diretamente através da família. A motivação, a polícia já sabe, eu posso revelar alguma coisa nesse sentido, delegado? Dinheiro, muito provavelmente. É conforme depoimento dos dois que foram presos, eles queriam dinheiro da família. Essa é a motivação inicial que a gente tem. Inclusive, eles iriam receber um valor mais à frente por terem realizado a prática desse crime. Os outros dois, eu falei dos dois primeiros, né? Os outros dois que participaram também, eles foram, digamos, chamados aqui em Arapiraca no decorrer da situação. Eles estão sendo conduzidos nesse momento para a DEIC, para a confecção do auto de prisão em flagrante e vão responder ao processo presos e vão ser encaminhados nesse momento também para o sistema prisional. Então, cabeça de tudo seria o Maurício, não é isso? Isso. O Maurício teria contratado os dois do Gamalins e aí toda essa ação criminosa iniciou-se com o sequestro dessa vítima e culminou com a libertação dela, graças a Deus, a prisão de dois indivíduos e a morte de três criminosos de alta periculosidade.